Fala aí galerinha do canal JefãoTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de reality show para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. Vejo o áudio do discurso Tadeu Schmidt na eliminação do Maicon. Créditos do vídeo, Grupo Globo. Crédito do vídeo, Grupo Globo. Boa noite. Gente, eu estou sem o áudio lá de dentro de casa. Não estou ouvindo nada que eles estão falando lá. Boa noite. Um, dois, três, testando. Agora sim. Gostei do um, dois, três, testando. E o pior é o seguinte, esse teste vai ser tudo o que a gente vai conversar hoje. Eu queria conversar tanto com vocês. Tem tanto assunto, né? A ansiedade por esse paredão, a liderança da Rainha Anne, aquela festa icônica, a Giovanna com o pezinho machucado. Mas vocês, vocês já perceberam que a gente está no ritmo acelerado, né? Então a gente tem que ir direto para a eliminação. E não vai ter nem despedida num portão, tá? A despedida é aí mesmo na sala. A pessoa eliminada sai pela porta da sala mesmo e todos os outros permanecem. Tá bom? Bom, então vamos lá. Chegou a hora da primeira eliminação do BBB 24. Quando eu terminar, seremos ainda 25 jogadores nessa casa. É muita gente. Nem deu para conhecer muito de cada um. A maioria aqui ainda nem sabe o nome de todo mundo. Foi muito pouco tempo. Ou será que já foi suficiente? Se a primeira eliminação sempre é a mais temida porque a pessoa não teve tempo de mostrar o que queria, agora mais ainda porque tudo foi mais rápido. Único por CPF, dividindo o peso com o voto da torcida. E olha como um paredão, logo o primeiro paredão, pode ter tanto simbolismo. Lembram como a Giovanna entrou no BBB? E quem confirmou a realização do sonho da Giovanna foi exatamente o Michael, que foi ao púlpito naquela dinâmica do primeiro dia e disse... Lembram. Um sonho nunca morre. Vem pra cá, Giovanna. Lembram? E agora cá estão os dois. Adversários no primeiro paredão. E aí aquele momento tão emocionante que certamente vai ficar pra sempre na memória dos dois, que poderia gerar uma conexão tão bacana entre eles. Agora um pode ajudar a acabar com o sonho do outro. E a Giovanna ainda com o pé quebrado. Ou os dois podem sobreviver. Se a eliminada foi Yasmin. Aliás, Yasmin que foi a escolha do Michael pra formar o paredão. Aí a curiosidade é outra. Imagina Yasmin saindo do programa hoje, sabendo que se tivesse votado com mais atenção, talvez nem no paredão estivesse. E aí não viveria essa dor, essa apreensão, o medo de sair do BBB tão cedo, antes de ter o tempo que ela queria pra cumprir seu objetivo inicial. Mostrar quem ela é de verdade e não o que as fofocas dizem. Quem sai hoje talvez saia sem entender por quê. Fez alguma coisa? Nem sabe o que fez. Ou talvez, no fundo, seja apenas pelo seu jeito mesmo. Às vezes, no BBB, a casa toda tem uma opinião sobre determinado jogador e aqui fora pensa o contrário. Não chega a ser o caso agora. Um sonho às vezes morre, sim. Vem pra cá, Michael. Fala, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí. Vocês gostaram do discurso da Deuximit na eliminação dessa semana? Comente aí. Eu estrelando todos os comentários e respondendo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos no ano de 2024. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, Eduardo. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti